E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Anderson e eu trago uma notícia não muito boa para quem tem aí iPhone 6, iPhone 6 Plus, SE e 5S. É galera, finalmente aí né, a Apple deve matar esses aparelhos. Como assim matar a Anderson? Ele vai queimar, vai pifar? Não, acontece que a Apple provavelmente agora em junho né, dia 3 de junho pra ser mais preciso, ela deve parar de mandar atualizações pra esses aparelhos né. Todo aparelho dela aí tem atualização, no ano passado ela surpreendeu por não ter tirado nenhum desses aparelhos e continuar recebendo atualizações. E esse deve ser o último ano desses aparelhos citados aí, no caso o iPhone 6, 6 Plus, SE e 5S. Então muitos usuários que tinham medo desse rumor voltou a aparecer aí com mais força. A Apple poderá não enviar mais atualização do iOS 13 para usuários com o iPhone 5S, 6, 6 Plus e SE. Se isso não ocorrer, usuários desse aparelho mais antigo da marca ficarão presos ao sistema aí né, no caso o iOS 11 e não terão novidades do novo sistema operacional. O iOS 13, substituto da versão atual do sistema da Apple, deverá ser revelado no próximo dia 3 de junho quando a marca faz sua conferência anual para desenvolvedores, beleza? Como eu disse aqui, no lançamento do iOS 12, a Apple surpreendeu demais ao não cortar nenhum dispositivo da antiga atualização. Além disso, ainda ofereceu ganho de performance aos iPhones mais antigos aí, o que é realmente impressionante o que a Apple faz né. Eu sempre digo aqui que eu não sou fã da Apple sabe, eu não sou fã boy também da Apple, mas eu fico muito impressionado com o que ela faz com o software e hardware ali né. Aquela combinação perfeita para tudo rodar bonitinho ali, beleza? Então galera, essa foi a notícia de hoje. Amanhã tem mais vídeo novo aqui no canal e em breve vou estar falando do sorteio aqui para você que quer ganhar um Galaxy S10e. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se você é novo aqui, se inscreve no canal e já deixa o seu like que isso ajuda demais. Então é isso, valeu, fui! Tchau, tchau!